A Copa do Brasil começa a definir os semifinalistas nessa noite. Já já, Santos e Atlético Paranaense entram em campo. O Grêmio decide vaga contra o Flamengo amanhã no Maracanã. Nesta terça-feira, o Clube Gaúcho foi à justiça para barrar a presença da torcida carioca. A tranquilidade em torno do Maracanã está chegando ao fim. Já teve torcedor nesta terça-feira, mas para retirar os ingressos para o jogo entre Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil. Além da identidade, era preciso apresentar comprovante de vacinação e teste negativo para a Covid, feito até 48 horas antes da partida. Mesmo com tudo isso em mãos, muitos tiveram problemas. Novela para tirar um ingresso, um ingresso já comprado, só se torcedor. Eu fiz o exame 8 horas da manhã, finalizei 8 horas da manhã e não estava no sistema até agora. Dois mil profissionais envolvidos na organização do jogo também foram testados. E no próprio estádio. Desde a limpeza, segurança, policiais, bombeiros, todos envolvidos, para garantir que esse retorno seja um retorno seguro, seguindo todos os protocolos. O Flamengo conseguiu liminar junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, garantindo o direito de receber os torcedores. O Grêmio enviou ao mesmo tribunal um mandado de segurança para proibir a entrada do público, já que jogou com portões fechados em Porto Alegre, na derrota por 4 a 0. O STJD ainda não se manifestou. Agora imagina a ansiedade daqueles torcedores acostumados a ir a todos os jogos do Flamengo no Maracanã e que estão há mais de um ano e meio sem entrar no estádio para ver o time do coração. O ingresso para eles virou um troféu. A expectativa é como se estivesse indo para uma final. Mal vejo a hora de entrar no Maracanã, aquela festa de novo da torcida. O exame que tem que fazer, comprar pela internet, vir retirar, a gente faz tudo pelo Flamengo. Não tem jeito.